Olá amigos do xadrez, hoje veremos uma partida sensacional, Ivanchuk Jobava jogado em Kantmancinski 2010 na olimpíada de Kantmancinski na Sibéria, uma partida muito doida, que ia dar Ivanchuk Jobava junto, ela começou com E4, C6, uma defesa Karokhan, depois de D4, D5, F3, entramos na variante Fantasia, Fantasy Variation da Karokhan, cuja ideia principal é não deixar o preto destruir o centro, que é uma das ideias da Karokhan, e nem desenvolver o bispo, que é a outra ideia, o bispo não ficar preso como na francesa, depois de E6. Dama B6, o Ivanchuk aqui joga A3, que é um lance de espera muito útil, não é um lance de capivara, é para esperar o que as pretas vão fazer agora, então se as pretas jogam E6, por exemplo, prendem o bispo lá, mas o Jobava mandou um E5, que é temático nessa Fantasy Variation, E toma D5, cavalo F6, D toma E5, bispo C5, começa a confusão, deixa o cavalo cair, que o Ivanchuk aceita, e depois de bispo F2 cheque, rei E2, o Jobava fez o Roque, se ele jogasse bispo toma G1, tomando cavalo, depois de torre toma G1, dama toma G1, F toma G7, ganha um tempo em cima da torre, de H8, torre G8, e bispo E3, pela qualidade as brancas têm alguns peões, e a dama ia ficar completamente fora de jogo, e a torre não entraria em jogo facilmente. Mas a ideia do Jobava foi Roque, para atacar com tudo esse rei aqui, e depois de dama D2, torre E8, cheque, rei D1, o Jobava, que já sacrificou uma peça, optou por torre E1, cheque, dama toma E1, bispo toma E1, rei toma E1, uma posição louquíssima no lance 12 da partida, o branco não saiu com nenhuma das peças até agora, ele saiu com a dama, mas a dama já sumiu, incrível a posição, mas de material são uma torre, um cavalo e um bispo pela dama, e mais dois peões, que por enquanto esses dois estão caindo, mas é muito material, né? Torre, bispo e cavalo, e mais dois peões, o problema é que as pretas não tiraram, ou melhor, as brancas não tiraram nada de peça, né? Segui o bispo F5, bispo E2, claro que o Ivanchuk não toma, né? Para não ativar o cavalo, espera o cavalo mover primeiro, e agora ele toma o peão, B toma C6, e bispo D1 para defender C2. Torre A8, cheque, agora lance 15 com todas as peças na primeira fila, o Ivanchuk agora faz tipo aqueles mágicos que ficam todos amarrados, e eles vão tirando um cadeado, desamarrando o outro, até soltar totalmente a posição, de uma forma impressionante. Ele começou com o cavalo E2, cavalo toma F6, cavalo C3, aqui o Jobava, que é muito criativo, ele apela muito para a criatividade, poderia jogar cavalo D5, mas claro que é estranho tentar simplificar nessa posição, então ele jogou bispo C8, um lance bem criativo, estilo Jobava, para trazer o bispo para A6, e pressionar na coluna. E depois de A4, A5, torre F1, a torre começa a sair lá da caixa, bispo A6, torre F2, ajudando aqui a proteção do cavalo, H5, a outra torre sai pelo outro lado, torre A3, H3, G4, ou melhor, H4, G3, H3, G4, o Jobava com esperança que espião, alguma, futuro aí, ele dê algum trabalho para o Ivan Schuchel. Torre D8, cavalo F4, cavalo D7, torre B3, ataca a dama, e agora começa uma interessante penetração da dama no campo das brancas. Dama D4, cavalo de F2, torre E8, o cavalo não pode tomar a dama, está cravado, o Ivan Schuchel joga cavalo E4, agora ameaçando tomar a dama, dama toma A4, bispo D2, e a dama entra totalmente na posição com a dama A1, bispo C3, cavalo E5, torre A3, a dama ficou infiltrada dentro do campo das brancas, o branco começa a cercar a dama, dama B1, cavalo D2, ataca a dama de novo, dama C1, única casa, parece que pode tomar a dama, mas depois de cavalo, toma C1, segue cavalo F3, mate, um cheque duplo, que mortal, então, depois de dama C1, Ivan Schuchel joga a torre A5, e o Jobava cavalo G6, se o Jobava tivesse tirado o bispo do ataque, ia seguir a mesma coisa que na partida, que foi torre toma A6, cavalo F4, e agora o Ivan Schuchel fez um lance, e as pretas abandonaram, a preta pôs muita pressão, mas não conseguiu realizar a vantagem material, qual o lance que o Ivan Schuchel fez? torre A8, e agora a vantagem material é extremamente grande, porque se torre toma a torre, a dama vai ficar caindo, descrava, né? toma a dama e tá ganho, e a outra opção única que ele tem para jogar aqui, porque o branco mesmo está jogando torre, toma a torre, e depois toma a dama, a última opção aqui era, não essa linha, cavalo G2 cheque, e aí segue a seguinte sequência fantástica, torre toma G2, H toma G2, torre toma torre cheque, rei H7, e as brancas podem deixar as pretas promoverem, jogando cavalo toma dama, tirando a defesa de G1, porque depois de G1 dama, cavalo F1, é muito material em troca da dama, são, dois peões, uma torre, dois cavalos, e dois bíspos pela dama, esse é o motivo que o Jobava abandonou, muito obrigado por assistir esse vídeo, obrigado pessoal, até o próximo vídeo, valeu!